Ele, né? Matou. Tem outro ali, ó. Caramba. Maturiza, João. Se alimentando. Ah, tadinho. Matou tá comendo, ué. É comida dele. Olha a outra ali, ó. Aqui o macaquinho. A gente viu... Esse pouco de channel. Aqui é ao vivo, né? Animal Planet. Ainda na natureza. Olha lá, ele vai perto do outro. Agora é matéria. De jeito que vai comer agora.